O Salmo 46 nos traz uma mensagem de confiança que toca profundamente o nosso coração. Nos diz assim, Deus é nosso refúgio e nossa força, defensor sempre alerta nos perigos. Por isso não tememos se a terra vacila e se as montanhas se abalam no seio do mar. O coração de Jesus disse a Santa Margarida Maria que ele sempre será o nosso refúgio seguro durante a nossa vida, mas sobretudo na hora da morte. Nesses próximos minutos, quero convidar você para estar junto comigo para descobrir esta linda promessa do Sagrado Coração de Jesus. Música Música Eu sou o Padre Elton. Estou aqui no Forte Marechal Luz, que se localiza em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Este forte foi inaugurado em 1915 e se encerraram as suas atividades oficialmente em 1977. Ele tinha como finalidade primeira defender a costa catarinense contra todos os ataques para com as embarcações, mas também servia de proteção e de refúgio se porventura houvesse algum ataque aéreo. Eu e você, meu irmão, minha irmã, ao longo da nossa vida, nós nos deparamos com muitas batalhas. E se nós não estivermos unidos ao coração de Jesus, nós facilmente nos desanimamos e deixamos com que a tristeza, a angústia e o medo ocupe o nosso coração. E assim, seremos derrotados diante das batalhas que nós enfrentamos ao longo da nossa existência. Jesus, o coração de Jesus, quer ser este que vem nos defender de todos os ataques, mas também quer ser, para mim e para você, este refúgio, este local onde nós possamos nos revigorar e continuarmos firmes diante das batalhas diárias que enfrentamos. Todos os dias, enfrentamos batalhas pessoais, às vezes são enfermidades, às vezes são situações corriqueiras que vêm querer tirar a nossa paz, a nossa alegria. São problemas que enfrentamos em nossas casas, em nossas famílias, mas também problemas e lutas que nos assolam no campo espiritual. Diz a palavra de Deus que não é contra homens de carne e sangue que devemos combater, mas contra os espíritos espalhados pelos ares. Portanto, além de termos um combate no campo humano, temos também um combate diário no campo espiritual. E o coração de Jesus, juntamente com toda a milícia celeste, com os santos e santas da igreja, lutam em nosso favor, para que eu e você jamais percamos a nossa salvação, para que eu e você sejamos vitoriosos. Por isso, unamo-nos ao coração de Jesus, Ele que luta em nosso favor. Eu não sei quais são as lutas ou batalhas que você vem enfrentando e travando nesses últimos tempos. Talvez sejam batalhas na sua vida pessoal, como uma enfermidade, a perca de um emprego ou um rompimento de um relacionamento amoroso. Ou talvez a sua família esteja enfrentando muitas batalhas. Muitas pessoas também, nesses tempos, vêm enfrentando batalhas espirituais. É isso que a quarta promessa nos garante, que o coração de Jesus jamais nos abandonará e sempre estará de prontidão para nos defender diante das batalhas e ser o nosso refúgio seguro ao longo da nossa vida e na hora de nossa morte. Com muito amor, vamos agora rezar a prece da quarta promessa do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, aberto pela lança no alto da cruz, aberto para todos aqueles que buscam refúgio seguro. procuro o abrigo em vossa morada santa. Sei que o vosso coração está sempre de portas abertas. Já ouvi muitas vezes a saudação. Pode entrar, a casa é sua. Ó Sacrário da hospitalidade divina, eu confio em vós. Amém. 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 Amém.